E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para fazer com vocês uma super dica de PAE nessa quarta-feira de cinzas, todo mundo voltando, carnaval, e o nosso bloco do PAE segue a todo vapor. Vamos lá? Operações com números reais. Algo que vai cair, com certeza, e é um tipo de questão que é bem prática, tá? Nossa dica de MPP para PAE, operações com números reais. Simbora, vamos lá, em busca dessa. Então, simbora. Deixa eu mudar aqui. Minhas redes sociais estão aqui, prof.renatooliveira é o meu Instagram. Troco o like e sigo de volta. Minha página no Facebook é prof.renatooliveira, siga-me lá. E o nosso canal no YouTube, se você não está inscrito, inscreva-se aí, ative as notificações. Se a gente tiver um vídeo novo, vai chegar para você. Então, vamos lá. O primeiro passo do método MPP é você sublinhar o que o problema quer. Um funcionário deseja colocar 240 pastas, iguais, em arquivos com as mesmas dimensões. Se em cada ideia de um arquivo cabem 72 pastas, ficará fora dos arquivos o seguinte número de pastas. Aí você vai dizer, ai meu Deus, como é que eu faço isso? Gente, é bem simples. Você tem um total de 240 pastas. E em cada arquivo cabe 72. Então, para você achar quantas vão ficar de fora, a primeira coisa é pegar 240 e dividir por 72. Ok? O resto vai mostrar quantas vão ficar de fora. 72 aqui vai dar 3, tá? Então, vamos lá. 72 vezes 3, 3 vezes 2 é 6, 216. Ok? Para 240 faltam 24. Então, qual o número que vai ficar de fora, galera? O número que fica de fora são 24 pastas. Porque você vai ter 3 arquivos cheios, né? 3 arquivos, vamos dizer assim, cheios, mais 24 que vão ficar de fora. Então, o número que fica de fora é 24, marco V da vitória. Tá legal? Sensacional, né? Questãozinha que a gente não pode errar de jeito nenhum na sua prova. Show? Matou, acabou, sem se estressar. Agora, deixa eu falar um negócio com vocês, galera. Hoje, nós temos a nossa revisão final para o concurso de PAEI, tá? Nossa revisão final. Como é que é a nossa revisão final? São 40 questões de matemática, tá? E de bônus, pessoal, de bônus, vocês vão ganhar 20 questões de português com a Débora, professora Débora Kelman. Se você não conhece, veja os vídeos dela aqui no canal mesmo, tá? Português com a Débora. Tá legal? Tá, beleza, Renato. Mas qual o investimento? Pessoal, só as questões de matemática, 79,90. Só essas questões de matemática, 79,90. Só as questões de português, 49,90. Num total de 129,80. Ai, meu Deus, isso tudo? Calma, meu amor. Calma, calma, meu amor. Não fique agoniada, tá? Só que hoje nós estamos, opa, sai, deixa eu tirar, travou aí. Só que hoje nós estamos no terceiro lote. E no terceiro lote, de 129,80, o seu investimento será por 64,90. Um baita de um desconto aí pra vocês no terceiro lote, tá legal? Aproveite, o terceiro lote tá iniciando hoje. Hoje é o primeiro dia do terceiro lote, tá legal? E as aulas já estão disponíveis, aulas disponíveis. Ou seja, você vai fazer o seu investimento e já vai começar a assistir as aulas. Vocês podem ver as aulas quantas vezes vocês quiserem, tá legal? O prazo de acesso são 60 dias. Então você pode ver quantas vezes quiser. Show de bola? E aproveite. Mas Renato, onde eu consigo? Tem o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo tem o link. E tem um izinho, que é um card que aparece aqui em cima, que tem o link. Então já clica e aproveite, tá? Porque o terceiro lote começou hoje. Show de bola, então? Beleza, então. Vou voltar aqui pra mim, pra eu me despedir. Então, pessoal, essa foi a nossa dica. Espero que tenham gostado nessa quarta-feira de cinza. Aulão da Premunição Revisão Final. Só você se inscrever. Aqui tem o link. Clica e eu te aguardo no Aulão da Premunição. Um beijo. Até lá. E aí E aí